agora rapaziada nesse setor aqui tem peixe bora ver tem que ter rapaziada porque se não tiver é complicado porque quando eu cheguei aqui ó aí eu coloquei meu telefone aqui no tripé aí deu um vacilo rapaziada meu telefone caiu dentro da água aí se não tiver peixe rapaziada é complicado viu arriscar danificar meu telefone e não pegar nenhum peixinho não é muito bom não viu mas eu acho que tem minha rapaziada esse setorzinho assim ó quem é pescador sabe que é bom de peixe demais ó tá vendo ó os peixes pulando ali ó agora sai homem agora vai sair estou falando para vocês que vai sair homem um grandão ali já pulou rapaziada saiu rapaziada mais uma vez a tarrafa cheia de garrancho e peixe que é bom nada viu e também no